Sábado, vinte de setembro, o Casebre apresenta um dos maiores ícones do rock nacional, Marcelo Nova. Marcelo Nova, em única apresentação em São Paulo. E mais Brothers of Brasil. É sábado, vinte de setembro, no Casebre. Avenida Aricanduva, doze mil e duzentos. Amplo estacionamento no local. Pontos de vendas e informações no site ocasebre.com. É sábado, vinte de setembro. Marcelo Nova e Brothers of Brasil, juntos, só poderia ser no Casebre. Abertura